Meu nome é Nivaldo Santiveira, tenho 44 anos, sou casado, sou pai de dois filhos, um de 10, um de 15 anos e sou o único sobrevivente de um dos piores crimes do Brasil. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês puderam perceber, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje é aquela entrevista que eu falei que ia fazer com o João, que na verdade o nome é Nivaldo. E para você que está chegando aqui agora e ainda não assistiu ao vídeo dos motoristas de aplicativo, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês, tá? Porque se você não assistiu e você for assistir esse, você não vai entender nada. Então eu acho melhor você assistir ele primeiro e depois você volta aqui. Bom, esse é o primeiro vídeo nesse estilo que eu gravo, meio que entrevistando uma vítima de um crime e como é minha primeira vez, eu não sei muito bem como fazer, mas eu fiz de um jeito aqui que eu acho que vai dar para todo mundo entender direitinho. Eu peço desculpas se o vídeo não ficou muito bom, mas se houver outras oportunidades, eu vou melhorando com o tempo. Quem está por dentro de toda a história, eu falei que o Nivaldo estava passando necessidades com a sua família devido ao trauma que ele sofreu e ele não está mais trabalhando, né? Aí no caso é ele, a esposa e mais dois filhos. E eles recebem um auxílio do Bolsa Família de apenas R$600. E a gente sabe, né, como brasileiro, que esse valor é bem irrisório para que você consiga alimentar uma família. Então eu quero utilizar esse vídeo não só para que o Nivaldo conte a história dele, mas também para que a gente consiga de alguma forma ajudá-lo. Esse Pix que está aparecendo aqui na tela é o Pix dele e se alguém quiser ajudá-lo, quiser contribuir, pode fazer a sua contribuição através desse Pix. Eu vou deixar ele aqui na tela por um tempinho e depois eu vou fixar ele no meu comentário fixado. Qualquer quantia vai ser de grande ajuda, pessoal. No decorrer do vídeo, vocês vão ver como que a situação dele está bem triste e eu creio que a gente pode fazer a diferença aqui. Ah, e só para deixar todo mundo avisado, toda a monetização desse vídeo dos próximos 30 dias eu vou doar para o Nivaldo e a sua família. Como eu gosto de ser bem transparente aqui com vocês, eu vou tirar o print do valor que vai dar nesses 30 dias e vou postar aqui na minha comunidade do YouTube e vou fazer o Pix para ele. Aí eu vou postar o print do Pix aqui também e também no Instagram. hoje, que o dia que esse vídeo está sendo postado é dia 15 do 10, então eu estarei fazendo o Pix para ele no dia 15 do 11. E como eu já disse, eu vou mostrar o print para vocês. E para o pessoal que mandou perguntas para que eu passasse para ele, eu trouxe aqui as perguntas mais pertinentes, inclusive o nome de quem fez as perguntas. Mas, para o final desse vídeo, é a hora que eu faço essas perguntas e aí eu menciono o nome da pessoa e a pergunta dela. Como foram muitas perguntas que mandaram, inclusive algumas repetidas, eu selecionei algumas para que não ficassem muito grandes, porque o vídeo já ficou grande, então se eu deixasse todas aqui, provavelmente a gente ficaria aqui umas 4, 5 horas. No mais é isso, pessoal. Eu acho que eu já expliquei tudo direitinho. E sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Nivaldo, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você por estar nos concedendo essa entrevista. E apesar de tudo que você e sua família passou, eu espero muito que vocês estejam bem. Bom, se apresente para a gente, conte um pouco mais sobre você, sobre a sua infância e como estão sendo as coisas para você hoje. Bom, antes de começar, tenho algumas perguntas para responder. Vou tentar ao máximo responder todas as perguntas, mas a princípio, eu preciso falar do poder de Deus em nossas vidas, porque se hoje eu estou vivo, com certeza é o propósito de Deus. Eu não sei ainda porque eu estou vivo. Eu me fiz essa pergunta por muito tempo. Com os tratamentos, eu fui melhorando porque eu me culpava muito. Eu me culpava por tudo, porque eu não voltei, porque eu fugi, porque eu estou vivo. então isso me corria muito e Deus pediu que eu descansasse. E assim eu estou fazendo, descansando em Deus, vivendo um dia após o outro. Eu sou o terceiro irmão mais velho de sete filhos. Eu fui criado só com a minha mãe, infelizmente. Aos 32 anos, meu pai foi assassinado, o melhor amigo dele. Deu uma facada nele, acabou matando ele. Daí para cá, ele era irmão de família. Daí para cá, minha mãe passou a criar sete filhos da forma que ela podia. Foi trabalhar em Constituição Civil. E a gente, como morava próximo ao lixão de Canabrava, a gente passou a viver da forma que a gente podia. Catando latinha, fazendo reciclagem, às vezes se alimentando de sobra, de resto, de comida. Era dessa forma. Essa foi minha infância. Foi muito dura, porém, eu costumo dizer que a gente conseguiu sobreviver. Conseguiu sobreviver. Então foi fácil. se eu não tivesse a infância como eu tive, eu acho que eu não estaria vivo hoje. Nivaldo, no meu vídeo, eu falo que aquela foi a sua primeira corrida do dia. No caso, você acordou por volta das 5 da manhã, para abastecer o seu carro e depois começar a trabalhar. Era essa a sua rotina diária? Você acordava cedo todos os dias, depois abastecia e ia trabalhar? E aquela foi mesmo a sua primeira corrida do dia? Eu acordo. Na realidade, eu rodava mais à noite, sempre rodei à noite. Nesse dia, eu acordei cedo, em virtude de não ter alimento em casa. E aí eu falei para a minha esposa que eu ia rodar até meio dia para trazer carne, trazer alguma coisa para comer. E quando quando dessas 16 horas, que era a hora que eu sempre saía, eu sairia de novo. então ia rodar até meio dia. Por quê? Porque só tinha 20 reais. Ou comprar 20 reais de carne ou colocar o de combustível. Então, a primeira chamada que eu abaixei, fiquei aguardando a primeira chamada que veio com uma chamada bem próxima para a Camaçaria. Eu entrei em contato com a cliente e perguntei se a corrida era em dinheiro. Porque se fosse em dinheiro, eu pedia que ela antecipasse o pagamento para botar combustível. que a combustível que eu estava não dava para ir até Camaçaria. Ela falou que era cartão, eu pedi desculpas e pedi que ela cancelasse a corrida porque eu expliquei para ela que não tinha combustível. Fui bem realista, ela agradeceu a sinceridade, como ela tinha cinco minutos para cancelar, ela cancelou a corrida. E aí veio outra chamada. Viu outra chamada para a clínica Ito, ali no Pau da Lima. Seu Soares era no Pau da Lima. eu peguei dois clientes e levei para essa clínica. A corrida deu sete reais. A terceira chamada foi essa com o nome de Sávio. Eu até entendi que tinha escrito Sílvio, que eu não me atentei muito e eu não costumo fazer um deslocamento tão grande, que era de três quilômetros, mas como o horário não tinha muita corrida, aí eu fiz esse deslocamento porque eu estava querendo ir em direção ao centro. e como a corrida era Paz e Vida, Paz e Vida Acesso Norte, aí eu falei eu vou pegar logo essa corrida. Aí fui. Quando chegou na rua em frente ao Santo Inácio, eu vi que era uma rua de barro, com muito barraco, deserto. Aí eu parei, botei o bico do carro na rua ou na entrada da rua e falei, mandei a mensagem que já ficava no meu celular. Infelizmente, eu não posso por questão de segurança se eu não entre nessa rua. Aí a resposta foi a gente está indo até a entrada da rua. Aí, quando a gente fala que estava indo até a entrada da rua, eu aguardei. Quando eu avistei de longe, a mais ou menos 150 metros, 200 metros, vi um travesti de vestido e um homossexual. Deu para ver porque era homossexual pelo andar e pela roupa que estava vestida. Estava com shortinho e com a brusinha mostrando tipo um buchê. Aí veio na minha direção. Foi quando eles tentaram abrir o carro na manzaneta. Aí eu baixei um pouco o vidro, estava travado a porta. Eu baixei um pouco o vidro e confirmei o nome. Qual o nome do cliente? Aí falou, é sábio. aí eu fui e destrave a porta. Foi a hora que eles entraram no carro e botaram a pistola aqui no meu olho e o 38 aqui no meu pescoço. Aí me deram lá os dois coronhadas e mandaram seguir segue, segue, segue. Aí falou, se é polícia, se é polícia? Eu digo, não, minha mão, calma, minha mão está no volante. Aí eu falei, minha mão está no volante, calma, olha aí, minha mão está no volante. Cala a boca. Fala ela, cala a boca. Aí me deram aí me deram alguns coronhados e mandaram eu seguir. Quando você chegou próximo à favela e veio dois passageiros que, na verdade, eram criminosos, você sentiu algo? Você, tipo, desconfiou de alguma coisa? Quando eu cheguei, que eles vieram na minha direção, eu não senti nenhum perigo. O perigo justamente era a rua, não pelas pessoas que estavam na minha direção, porque eu não tinha esse receio, não tinha, não tenho discriminação nenhuma. Eu até pensei, ele deve estar vindo de alguma festa, deve ter tido como, tinha muita festa de paredão nos bairros, assim, nas localidades. Eu pensei, deve estar vindo de alguma festa de paredão, mas nunca imaginava que aconteceria isso, porque eu não tenho nenhum tipo de discriminação, como fui bem claro para eles, tive momentos que falei, eles me acusaram de homofobia, de homofobia, você tem cara de homofóbico, você tem cara que não gosta de homossexual, de viado, foi a palavra que eles usaram. eu falei, não, você acha, se eu fosse homofóbico, você acha que eu aguardaria vocês no meu carro, vocês acham que eu esperaria vocês entrarem no meu carro, não tenho esse problema, não. Já no cativeiro, quando você entrou no local, já havia um homem sem vida e um outro amarrado, né? Esse homem que estava amarrado, vocês chegaram a trocar alguma palavra? Quando eu cheguei no cativeiro, já tinha uma pessoa morta, quando eu percebi que eles não queriam só dinheiro, não tinha nada a ver com dinheiro, eu tenho certeza disso, já tinha uma pessoa já morta, então não tem como dizer que eles, como eles dêem um depoimento, eles falaram que que eles decidiram matar depois, não existe isso, eles estão mentindo porque já já vi uma pessoa morta desde quatro horas da manhã, eu quando eu avistei o Alisson, ele tinha o olho verde, parecia que a gente se conhecia de algum lugar, mas a gente não chegou a conversar, ele só balançava a cabeça assim, só fazia e conversava com 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 o gel, que era o o o chefe ali, o líder, e falava que que se ele desse dinheiro, se já liberava ele, aí já falou, você tem dinheiro, então me deu no momento da sua conta aí, ele deu a senha, deu tudo, então não foi dinheiro, e ele só balançava a cabeça, olhava para o Sábio, olhava para mim, como se a gente se conhecesse, mas a gente não chegou a conversar, não chegou a conversar, eu só orava, só orava, chorava e orava, clamava a Deus, era a única coisa que eu fazia. Em uma conversa que a gente teve antes dessa entrevista, você me disse que lá no cativeiro, quando os criminosos começaram a bater em você e falavam que iriam tirar a sua vida, você disse para eles que não, que você sairia dali vivo, conta para a gente como foi mais ou menos esse diálogo que você teve com os criminosos? Já no cativeiro, já amarrado e amordaçado, eu estava sabendo muito, já amarrado e amordaçado, eles batiam muito, quebravam a costela do Sábio, o Sábio já estava morto, eles chegavam e quebravam a costela, eles pulavam em cima do Sábio, tirou, tirou a roupa do Sábio, a calça, o travesti, o homossexual e falou assim, olha para que que desperdício, olha para que que desperdício, aí ele falou para mim, tirou o, o Sábio, que estava na cabeça do Sábio, e falou assim, olha o que tiro de 40 lindo, olha o que tiro de 40 lindo, ele vai pegar a pistola e falou assim, eu vou dar um na sua cara, quem vai matar sou eu, aí depois o baixinho chegou e falou assim, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa ruim, eu vou lhe matar hoje, depois eu vou morrer, aí depois a gente se encontra lá no inferno, aí eu falei para ele, mesmo amordaçado, eu falei, ô irmão, se for por ser uma pessoa ruim, eu não vou morrer não, eu tenho certeza que eu não vou morrer, porque eu sou um bom filho, sou um bom pai, sou um bom marido, então se for por ser ruim, eu tenho certeza que eu não vou morrer, e Deus me dá certeza, Deus me dá certeza que eu não ia morrer naquele momento, aí na conversa, eu, toda vez que eles me agrediam, como era um fio de internet, eu dobrava meu braço assim, eu estava amarrado assim, aí eu fazia assim, e afogando, e Deus todo momento falava para mim, quando, quando você, eles começaram a matar, começaram a atirar, você pula, quando eu falava já, você pula, mas não sabia o que tinha depois dos palates, aí, ele falou, o travesti perguntou, o homossexual perguntou, vem cá, você gosta de discriminar os outros, você tem cara que é homofóbico, você mora onde? Eu falei, irmão, eu moro no Novo Horizonte, eu moro no Novo Horizonte, mas há poucos meses, que eu sou do interior, e eu moro no Novo Horizonte há poucos meses, aí pela sombra, eu e ele falamos assim, apontando para mim, bicha, mora no Novo Horizonte, sou suarana, tipo, vale reconhecer, aí, aí ele, desculpa, aí eles passaram a me gringar mais ainda, foi na hora que ele pegou o facão, e falou, deixa eu cortar logo o pescoço dele, deixa eu cortar logo o pescoço dele, nesse momento, tinha saído o baixinho e o gel, e só estava os três que estavam com a metralhadora, e eles dois, o homossexual e o travesti, aí, quando ele falou isso, que ia cortar o meu pescoço, aí o que estava com a metralhadora, falou, não, segura aí, segura aí, deixa para sangrar todo mundo de uma vez só, deixa para sangrar todo mundo de uma vez só, então o policial não cortou o meu pescoço, mas ele passou, eu tenho uma cicatriz aqui nas costas, que ele passou o facão, não pegou ponto não, mas tem uma linha, que ele passou o facão, para poder cortar o meu pescoço. No meu vídeo, eu falo que o Genivaldo, que para quem não sabe, era um outro motorista de aplicativo, que também havia sido sequestrado pelos criminosos, reagiu em um momento de extração dos bandidos, e com isso, você conseguiu escapar, você já tinha notado algum sinal, de que o Genivaldo iria reagir, ele chegou a falar alguma coisa para você, ou tudo foi muito rápido, que você só se deu conta, quando já estava acontecendo? Eu não vi o Genivaldo dar nenhum sinal, que reagiu ou algo assim, quando eles saíram para pegar o Genivaldo, chegaram, amarraram, o Genivaldo perguntou se ele tinha dinheiro, ele falou que não tinha, que o único dinheiro que ele tinha, o dinheiro que ele tinha na carteira, ele cheirava muito pó, cheio de pino de cocaína, cheirava muita cocaína, e falavam, bora logo que a favela vai acordar, antes da favela acordar, eu quero 10, eu quero 10, e aí foi no momento, foi no momento que saiu o travesti, o homossexual, e o Geo saiu para pegar o próximo motorista, que depois descobriu que foi o Daniel, ele saiu, eu não cheguei a ver o Daniel chegando, porque quando eles saíram os três, e aí como eles estavam bem armados, aí saiu o baixinho, para pegar um saco, tipo bag, um saco bem grande, aí falou, aqui é para colocar o corpo de vocês dentro, foi o que ele falou, aí foi no momento que, Gigi perguntou, oi irmão, mas tem que morrer mesmo? Aí ele falou, aí o que estava com a metadeira, falou assim, se depender de mim, não morrer ninguém, mas se eu for falar alguma coisa, eu vou morrer também, se eu for falar alguma coisa, eu vou morrer também, eu vou ligar até para o meu cunhado, que ele roda a luga, para se chamar ele, ele não vir para o lado de cá, porque se ele vier, eu não vou poder fazer nada, aí eu falei, aí mesmo a morra da sala, eu falei, e aí irmão, eu posso orar, porque toda vez que eu orava, o travesti, ele me agredia, chutava o meu rosto, dava a mão na minha boca, então ele não deixava orar, aí, como ele não estava, aí eu perguntei, eu irmão, posso orar, ele falou, rapaz, só Deus meu, para poder, ele tirar daqui, conversa com ele, pode ficar à vontade aí, eu comecei a fazer minhas orações, clamar a Deus, em voz alta, falando que eu não aceitava, aquela situação, falei, falei que, dias antes, eu falei, meu Deus, dias antes, o Senhor falou que minha vitória, ia ser certa, porque a gente estava com passagem, comprada para Porto Velho, e fui pedindo direção a Deus, eu passei a clamar, foi no momento que eles enrolaram, o corpo do sábio, em um tapete, só que quando eles foram pegar, cada um estava com duas armas, ele pegou a metralhadora, e botou de lado, e tinha que pegar, um de um lado, outro de outro, o corpo, para levar dentro do bag, e aí, ele foi botar a pistola, em cima da geladeira, uma geladeira que estava deitada assim, aí, ele botou a pistola, em cima da geladeira, foi na hora que o Genivaldo, pegou a pistola, aí, pegou a pistola, só que ele pegou assim, para frente, e, um segurado de um lado, outro segurou do outro, e a pistola ficou em direção, ficou em direção, a mata, a única reação que eu tive, foi pegar, o meu braço, que já estava afogado, fazia assim, aí soltou da mão, eu puxei do pé, partiu, e eu só fui segurar no ombro, de um deles, e me jogar, foi o que Deus me pediu, para fazer a todo momento, foi o que Deus me pediu, a todo momento, e, quando eu me joguei, eu bati o rosto logo, aí, bati o rosto, pensei que ia desmaiar, eu só ouvia, o barulho dele, falar, poca, 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 aí, foi na hora que eles começaram a atirar, eles atirando, atirando, e, quando eu cheguei no final, do, do brejo, eu tentei ficar em pé, e desci, aí, fiquei até o peito, até aqui, de lama, e eles atirando, eu sentia, as balas cortando, os matos, mas, em cima de mim, eu não estava em pé, até isso, Deus preparou, porque, se eu estivesse em pé, com certeza, eu ia tomar algum tiro, e eu estava, na lama ainda, depois de você ter conseguido escapar, você passou por um brejo, depois por uma estrada de terra, até chegar ao complexo da mata escura, conta para a gente, como foi, quando os agentes penitenciários, te viram, eles acharam, que você fosse algum detento, que, de alguma forma, conseguiu escapar, por algum túnel, foi isso mesmo? Quando, quando eu caí dentro do brejo, eu virei para o lado, e vi que eles estavam, mais ou menos, 10 metros, do local que eu estava, aí, Deus falava, mete a mão na lama, e puxe, e sai rastejando pela raiz, já puxando pela raiz, eu, não cheguei a chegar, não cheguei em nenhuma estrada de barro, tinha, uma, uma, tipo uma montanha de lixo, com resto de comida, de obra, de quentinha assim, e Deus falava, se tem, se tem, resto de obra, é porque é fundo de empresa, está vendo aquela luz ali, ali vai ser sua salvação, eu só pedi a Deus, para voltar para casa, a todo momento, pedi a Deus, que eu precisei voltar para a minha família, e Deus falava, se você quer voltar para a sua família, então, se esforce, suba, aí, eu fui subindo, descia, me cortei, tenho vários cortes, na perna, no braço, que eu descia, me enrolando de novo, aí, subia, me enrolando, eu não estava ligando, eu estava descalço, eu não estava ligando, se estava me infirindo, se estava me machucando, foi quando eu vi os cachorros, e os cachorros eram grandes, e Deus falava assim, se tem cachorro, porque tem segurança, aí, eu não conseguia, respirar, eu fiquei deitado, e os cachorros ao meu redor, eles não me morderam, não fizeram nada, eram os cachorros de raça, cachorros grandes, e Deus falava, agora, levante para o segurança te ver, levante para o segurança te ver, eu corri um grande risco, porque depois descobri, que ali era o estande de tiro, do presídio, que era colado com o presídio, eu saí no fundo, do estande de tiro, do presídio, aí eu falei, socorro, socorro, eu fiquei em pé, aí quando o segurança veio, com arma em punho, mirando para mim, mandando levantar a mão, eu levantei a mão, eu falei, socorro, socorro, eu fui sequestrado, ele ficou mais ou menos, 3 metros, 4 metros, e aí eu não aguentei em pé, eu deitei, caí de novo, aí eu falei, eu sou muito de aplicativo, fui sequestrado, fui sequestrado, aí ele falou, vai na minha frente, aí foi quando ele falou, vai na frente, aí começou o pessoal a gritar, aí eu falei, está matando meus amigos, eles estão matando meus amigos, aí começou os tiros, aí foi a hora que ele acreditou, aí me levou para lá para frente, ele chamou umas 3 seguranças, ficaram 4 seguranças, e todo momento eu falei, fecha o portão, eles estão com metralhador, eles estão com pistolas, do pente alongado, que vai matar todo mundo, fecha o portão, fecha o portão, e aí eles fecharam o portão, aí quando veio o supervisor deles, mas até aí eu estava com medo, eles pegaram água, me deram, aí me deram água, foi quando chegou a viatura, depois disso, quando a polícia foi chamada, e você já estava em segurança, qual foi a sensação, de saber que você havia sobrevivido, de que você tinha escapado, de algo tão brutal, quando essa viatura chegou, eu tinha certeza, que eu voltaria para os meus filhos, eu tinha certeza, que eu voltaria para casa, eu só chorava, 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 e eu sabia, eu tinha certeza, que Deus existiu na minha vida, eu tinha certeza, que eu voltaria para casa, porque os policiais, não iam me matar, aí chegou uma ambulância da SAMU, eles queriam me levar, queriam me levar para a UPA, que era em frente ao local, eu falei que eu não iria, não vou, não quero, quero ir para casa. No meu vídeo, eu falo que os policiais, pediram para que você, voltasse com eles, até o local, onde foi o crime, você ficou com medo, de voltar lá, mesmo com os policiais, você sentiu medo, de estar num possível fogo cruzado, entre os policiais, e os criminosos? Aí eu falei, eu não fui os policiais, que eu queria ir no local, foi eu que pedi, eu não fiquei com medo, de ir para esse local novamente, eu pedi, eu digo, pelo amor de Deus, vamos embora para lá, vamos embora para lá, porque deve ter alguém vivo, deve ter alguém vivo, vamos embora para lá, eles mataram meus amigos, vamos embora para lá, aí o policial perguntou, você quer ir? Você quer ir? Eu digo, quero, eu vou mostrar para vocês onde é, aí a gente entrou na rua, depois a gente desembarcou, os carros estavam lá, no local, alguns carros, ainda meu carro estava lá, e aí eu falei, é nessa rua que é, os policiais foram, fui dando incursão, primeiro na frente, aí eu falei, nesse barraco aqui, a gente entrou no primeiro barraco, aí tinha várias coisas de outras pessoas lá, eu mostrei para os policiais, marcas de sangue de semanas, eu falei, eles já mataram gente aqui, aqui, marcas de sangue, rastros de sangue, aí tinha um rapaz lavando o local, eles abordaram o rapaz, o rapaz falou, foi obrigado a lavar, senão ele ia ser morto também, aí depois, aí a gente entrou no barraco, tinha lá pedaço de dedo, pedaço de orelha, pedaço de carne, que eles cortaram o pessoal com facão primeiro, aí depois ficou na tela, e a gente falou assim, olha, tem um corpo aqui, aí ele falou, olha, tem mais dois aqui, eles realmente botaram os dois, três corpos dentro de um saco, aí ele falou, olha, tem um saco aqui, já tem mais outra pessoa, então, veio as pessoas, viva agora, trabalhadores, pais de família, viva, e minutos depois, você vê pior do que um lixo, pior do que um cachorro. Como foi quando a sua família ficou sabendo do que tinha acontecido, e como foi o seu encontro com eles? Depois de duas, três horas, de delegacia, de IML, eu voltei para casa, quando eu cheguei em casa, eu abracei meus filhos, abracei meus filhos, e falei, foi por vocês, eu só consegui por vocês, eu sabia que sem mim, vocês não iam conseguir, foi por vocês, eu só falava isso, minutos depois, me dão paro, me dão paro, eu não consegui mais acordar, eu fiquei, só acordei mesmo na madrugada, com flecha na cabeça, e eles sorrindo, para mim, que os policiais tinham mandado algumas fotos, para eu reconhecer, e até de um tiroteio que teve em laura de freitas, só que, eles estavam totalmente diferentes, eles já tinham cortado o cabelo, já tinham pintado o calvainhaque, já tinham cortado o cabelo também, só que o sorriso, e o rosto, não tinha como, não sai da minha cabeça até hoje, aí eu acordei de madrugada assustado, aí minha esposa, gritei minha esposa, pedi que ela pegasse o celular, e aí na madrugada mesmo, eu liguei, para o investigador da polícia, informando que, eram eles que, tinham sido mortos pela polícia, um tempo depois, que eram eles que, foi eles que me sequestraram, e, o sorriso do Benjamin, não sai da minha cabeça até hoje, foi pelo sorriso que eu reconheci a foto dele, que, ele, ele estava de cabelo, de trança na época, e, a foto que os policiais, mandaram para mim, ele estava de cabelo black, cabelo bem grande, então, mas o sorriso, não, não sai da minha cabeça até hoje, então, foi por isso que eu reconheci ele. Segundo o que foi apurado, pelas autoridades, o Jefferson, juntamente com o seu bando, decidiu cometer esse crime, porque, dias antes, a avó dele, precisou ir para o hospital, e chamou, carros por aplicativo, só que, todos os motoristas, cancelavam, devido a área, que é considerada perigosa, e, eles tinham muito medo disso, o que foi apurado, é que essa, foi a motivação do crime, mas, foi isso mesmo, Nivaldo, foi por isso, que o Jefferson, buscou vocês? Eu, como, eu sempre falo, já falei uma vez, e continuo repetindo, motorista de aplicativo, ele tem um parafuso a menos, eles são tão loucos, hoje, eles, é, tem mais cautela, só, mas, eles, tem alguns loucos ainda, que vai onde ninguém vai, então, gente, tenho certeza, que não foi por isso, pela lógica, gente, pela lógica, vocês acham, que se chamasse, e não fosse buscar, avó, parente de, de um traficante, teria cinco carros, no mesmo local, será que sabe, ou ele foi pego, quatro da manhã, quatro horas da manhã, que provavelmente, ele estava rodando na madrugada, então, será que sabe, estaria lá, se, se, se existisse isso, será que o segundo motorista, avó, estaria lá, será que o terceiro, Nival, estaria lá, será que o quarto, de dia, estaria lá, será que Daniel, que foi o quinto, estaria lá, e os outros dez, que eles, os outros cinco, que ele ia chamar, será que, que iria, então, pela lógica, gente, não existiu isso, parem de, de pensar, que existiu, que a gente, eu costumava dizer, com meus colegas, eu sempre falei, motorista e aplicativo, é tão louco, que ele vai, onde ninguém vai, eles vão, onde ninguém vai, então, não, não existiu isso, tenho certeza, que não existiu isso, isso foi uma desculpa, deles, para matar, o que eles, queriam mesmo, eles conseguiram, o que era matar mesmo, o Benjamim Franco da Silva, foi o único criminoso, que sobreviveu, você esteve, no julgamento dele, né, como foi, ver novamente, o rosto, de um dos criminosos, que quase tirou a sua vida, eu estive no julgamento, sim, estive no julgamento, foi doloroso, foi doloroso, muito, muito, para mim, passei mal, várias vezes, não, não pela, por medo dele, porque assim, Deus me dá toda a segurança, hoje, hoje, minha segurança é Deus, mas, pelo, pelo sorriso, sarcasmo, que ele, ele, ele sorria, e mentia, e depois, falou que estava passando mal, falou que foi estrupado, lá no, no presídio, falou que pegou a lá e viu, mentiroso, mentiroso, os advogados dele defendendo, dizendo que, ele é uma boa pessoa, que ele fez, ele fez prova, dentro da, do presídio, que ele, só que, a, a promotoria, usou isso, escreveu, escreveu ele, porque as pessoas queriam dizer que ele era louco, mas, a promotora escreveu ele, em uma prova, ele passou, como um dos primeiros, para poder dizer, para poder provar, que ele estava, que a mente dele, está muito melhor, do que a minha, a mente dele, está muito melhor, do que a minha, mas, ele sorria, ele teve cafezinho, para ele, enquanto eu estava lá, sofrendo com minha família, enquanto vários familiares, a esposa do Alisson, a esposa do, do Daniel, a esposa do Gigi, estava lá, só não foi, ninguém do sábio, porque o irmão de sábio, o irmão de sábio, estava viajando, não pôde ir, mas, ele teve contato comigo, ele ligou para mim, antes do julgamento, me dando força, o pai do Alisson, estava lá, chorando, enquanto, até cafezinho, ele teve direito, nenhum representante, de aplicativo, apareceu, era para ele estar, sentado no banco de réus, ele teria, que estar sentado, no banco de réus, porque eles sabiam, de tudo. Em uma breve conversa, que a gente teve, antes desse vídeo, você me disse, que faltou a Uber, e a 99, nos bancos do réu, né? Segundo o que você me falou, eles sabiam, que haviam vários carros, lá na favela, parados, há horas, e mesmo assim, eles não acionaram, as autoridades, para verificar. Eu particularmente, não sabia, que os motoristas, de aplicativo, poderiam ser rastreados, pela plataforma, mas pelo jeito, vocês são, né? Poderia me explicar, melhor, sobre isso, e sobre a sua revolta, com a plataforma, e se tiver alguma coisa, que você não falou, no tribunal, e queira acrescentar aqui, sinta-se à vontade. Eu não vi um processo, contra os aplicativos, por danos morais, e criminal também, porque criminal, que fotou eles, no banco de réus, eles sabiam, vocês podem ver, gente, pode ver o aplicativo, se tiver aplicativo, de motoristas, ou de, desses dois aplicativos, vocês podem ver, que quando vocês, chamam, um motorista, eles mostram, todos os motoristas, que estão na área, eles mostram, e mostram, a quantidade, de motoristas, de carros, então fica um carrinho, em cima do outro, se tiver o fluxo, fica um carrinho, em cima do outro, e eles sabem, eles sabiam, que estavam, que o sábio, foi chamado, quatro da manhã, eles sabiam, que, que o Alisson, foi chamado, às cinco horas, eles sabiam, que o Nivaldo, foi chamado, às cinco e meia, eles sabiam, que, o Daniel, foi chamado, que o Gigi, foi chamado, então, os carros, estavam, um em cima do outro, você sabe, o que foi que eles fizeram, gente, depois que descobri, que eu sobrevivi, eles me bloquearam, eles me bloquearam, e por causa, da mídia, e por causa, das paralisações, aí que eles entraram, três dias depois, entraram em contato, comigo, se reuniram, falaram, que ia me ajudar, não se preocupe, que eu vou lhe ajudar, me deram, um contínio de dinheiro, que foi gasto, com medicamentos, três dias depois, foi gasto, com medicamentos, e consultas médicas, e alimentação, para minha família, e só, mas eles sabiam, eles não mandaram, a viatura, porque eles não quiseram, para vocês terem ideia, gente, eu rodava, como falei para vocês, sempre à noite, eu sempre rodei à noite, nesse dia, eu tive que sair, para fazer o dinheiro, para poder comprar alimento, meio dia, mas eu ia rodar à noite, novamente, era o dia de sexta-feira, eu rodava, até oito da manhã, já teve dias, que eu rodei, dormi dentro do carro, na madrugada, e rodei até meio dia, até meio dia, para bater meta, que eles colocavam, tipo, não vá para casa agora, não vá para casa agora, que se você fizer, fizer tantas corridas, até, até uma hora da tarde, você ganha tanto a mais, você ganha cem reais, duzentos reais a mais, eu fazia risco, correndo risco, quantas vezes, dormi no volante, ah, mas, porque ser ambicioso, não, era necessidade mesmo, era necessidade, gente, era dessa forma, então eles sabiam, que a gente estava lá, naquele local, eles sabiam, porque os carros, ficam um em cima do outro, pensem vocês, que, o, o Sávio, chegou às quatro da manhã, o Sávio, chegou às quatro da manhã, e o carro dele, ficou parado, por muito tempo, naquele local, quando eu fui chamado, para lá, eu fui chamado, pelo aplicativo, do motorista Sávio, soa alguma coisa estranha, o carro de Sávio, está parado, no local, e fui chamado, pelo aplicativo, do motorista Sávio, não sei quem foi, que chamou o Wallace, que o Wallace estava primeiro, não sei, se eles chamaram, ele pegou o meu celular, não sei, se ele chamou, Gigi, pelo meu, ou por qualquer outro, e sabe, o que é que ia acontecer, gente, se eu, se eu não sobrevivesse primeiro, o Gigi, para mim, é o verdadeiro herói, eu sempre falei, falei para a esposa dele, falei para a família dele, porque eu não ia ter coragem, de reagir, eu não ia ter coragem, de reagir, o verdadeiro herói, dessa história, macabra, se chama Genivaldo, mas algumas pessoas, me classificam como heróis, porque, porque, eu tive coragem, de pular, eu até aceito, ser chamado, dessa forma, em virtude, de ter ouvido, de pessoas, de populares, que se eu não sobrevivesse, ele ia chamar 10, não só isso, algumas pessoas, cogitaram, falaram, que eu sobrevivi, porque eu estava, coligado com os traficantes, imagine, se todos nós, morressem naquele local, o que é que eles iam falar, ah, estava fazendo jogada, estava fazendo avião, para os traficantes, e os traficantes, se chateou, e matou todo mundo, imagine, além de ser morto, ainda ser difamado, perante a sociedade, vários pais, e famílias, o Daniel, só tinha, duas semanas, que estava rodando, o aplicativo, e a esposa, não queria, a esposa, ele trabalha, na área de saúde, e não queria, que ele rodasse, mas ele falou, que não aguentava, mais ficar em casa, ele só tinha, 15 dias, não tinha 15 dias, que estava rodando, o aplicativo, o Alisson, veio do interior, também, nesse dia, a esposa, me contou, a esposa, me contou, no dia do julgamento, me contou, que eles tinham, marcado, para poder, eles estavam juntos, ele deixou, a esposa, em casa, e falou, que não ia rodar, quando foi na madrugada, o Alisson saiu, para rodar, Alisson saiu, na madrugada, também, o Sábio, era cristão, um jovem, de 23 anos, criado, com a avó, e os irmãos, não tinha mãe, nem pai, e eles fizeram isso, o Gigi, era uma pessoa, tão boa, tão boa, como a esposa dele, fala, eu sinto, muita falta dele, de volta, porque todos os dias, ele fazia questão, dizer que me amava, botava o café da manhã, para mim, e fazia questão, de dizer que me amava, antes de ir para o trabalho, ou antes de rodar o aplicativo, que ele tinha emprego fixo, mas para complementar, ele tinha falado, para a esposa, eu vou trabalhar só até dezembro, ou até janeiro, até o final do ano, acaba, eu não vou mais rodar, é doloroso, gente, e eu falava todos os dias, com meus amigos, no aplicativo, no grupo de motoristas, vamos sair dessa vida, vamos procurar emprego, que pague pelo menos, um salário mínimo, eles estão escravizando a gente, eles estão escravizando a gente, e eu falava para eles, eu vou parar de rodar, eu vou parar, um amigo meu, me lembra que, dois dias antes, a gente tinha conversado, ele tinha surtado, na paralela, tinha surtado, quase bate o carro, parou no meio da paralela, porque surtou, e ele falou para mim, e vamos embora parar de rodar, eu digo, vou parar, vou parar, dois dias antes de acontecer isso, é uma revolta, pelo fato, deles saber que, que vários pais de família, estavam no local, e eles estavam mandando, eles não mandam mais, eles que, como eles gritavam, eu quero dez, antes da favela acordar, a favela está acordando, era até sete horas da manhã, para ter dez motoristas, por isso que eles chamavam, o Gigi não apanhou muito, ele não apanhou muito, porque, eles saíram para buscar logo o outro, então assim, eles dão um tempo, de dois minutos no máximo, para chamar outro motorista, pensa que outro motorista, ia ser morto naquele, naquele dia, né, e os aplicativos, sabiam que a gente estava lá, eles sabiam, eles nos sacrificaram, eles teriam que ser julgados, por assassinato também, eles teriam que estar no banco de réus, é doloroso, saber, que eles, além de escravizar, pais de famílias, e ainda mandam para a morte, mandam para ser executados, isso é doloroso, isso é minha revolta, e que se tiver, algum promotor, que possa me ajudar, algum juiz, qualquer pessoa, que possa mexer na minha causa, pode solicitar, meu contato com, com o Júlio, e, que possa me ajudar, com essa causa, na justiça, que já vem, já vem, correndo, há quase quatro anos, eu peço a ajuda de vocês, eu peço a ajuda de vocês, que me ajudem com essa causa, porque eles têm que ser punidos, eles têm que, minha família está passando, por muita privação, por muita necessidade, em virtude, do que eles fizeram com a minha vida, a gente, a gente foi punido, até hoje, por eles, a gente está sendo sacrificado, por eles, até hoje, porque eu não consigo trabalhar, eu, a única, minha esposa, que trabalhava, minha esposa, não consegue trabalhar, porque não pode me deixar sozinho, em virtude da quantidade de remédio, que eu tomo, eu tentei o suicídio, por quatro vezes, e não é brincadeira, não, gente, você pode perguntar se, porque você tentou suicidir, já que você valoriza tanta vida, existe momentos, gente, que eu não consigo, não sou eu, eu não consigo me controlar, eu não consigo, eu tento me controlar, eu não consigo, a dor é muito forte, a falta de ar, eu procuro ar, não acho, eu sinto muita dor, aqui no peito, isso aqui é um peito, parece que está quebrando tudo, e eu procuro ar, como se eu estivesse me afogando no seco, sem água, então é desesperador, quero sair correndo, ela fecha a porta, minha esposa chegou a arrombar a porta, lá onde a gente morava, mas aí eu já tinha tomado medicamento, já, eu já cheguei a dormir 72 horas, pelos medicamentos que eu tomei, 72 horas eu dormi, e quando eu acordei, para me recuperar, foi umas 34 horas, para poder me recuperar, dos remédios que eu tinha tomado, isso é doloroso, isso é doloroso, porque para mim, aquelas 72 horas, quando eu levei dormindo, são vários dias sem, é perdido de vida, como eu costumo dizer, que a vida é muito bela, então eu quero sim viver, eu quero viver com dignidade, eu quero conseguir voltar a trabalhar. Bom, depois de tudo, houve manifestações realizadas, por motoristas de aplicativos, e familiares, você chegou a participar, de alguma dessas manifestações, e você recebeu, alguma indenização, ou até mesmo uma assistência, por parte da plataforma? Sim, teve várias manifestações, só que eu não tive condições, nenhuma de participar, querer, eu queria muito, chorava muito, ficava, ficava na TV assistindo, e querendo estar presente, mas, a minha mente não, não, não conseguia, não conseguia, eu queria estar muito, me chamando para ser vereador, representar a categoria, eu queria muito, mas minha mente não, não aceitava, minha mente não aceitou, porque, eu tenho muito medo até hoje, meu filho, me fez uma pergunta, essa semana, e perguntou, paiinho, se ele descobriu, onde a gente está, a gente vai para onde, eu não soube responder, não tenho como responder, uma pergunta como essa, porque eu não sei, o que fazer, a gente está vivendo, cada dia após o outro, e Deus sustentando, Deus dando força para a gente, dando força, e faltando, faltando o básico, o básico está faltando, escola dos meus filhos, a gente mora em uma zona rural, o que a gente, a gente come, a gente planta, a gente planta, eu tenho uma horta, eu faço uma horta, então, é o que, é o que, é o que segura, algumas coisas, mas, às vezes, falta até o básico, mas mesmo assim, continuo, passando pela prova, e dão glória a Deus por tudo, que Deus é bom o tempo todo, a gente não recebeu, nenhuma organização, da plataforma, como eu falei, eles deram, um valor, que, com 3, 4 dias, já tinha acabado, porque, teve que pagar médio, teve que subir, descer de carro, teve que comprar medicamento, o médico, a princípio, era um médico particular, psiquiatra, que foi o que passou, alguns medicamentos, e foi só, ele falou, falaram para mim, que, eu só tinha direito, a uma indenização, que não era eles que davam, quem dava a indenização, era o seguro deles, eu só tinha direito, a essa indenização, se, eu morresse, aí eu falei, então vou me jogar aqui, do décimo andar, e vocês, pagam a indenização, para minha esposa, aí eles falaram, eles falaram assim, com desleixo, não que você, aí você não vai morrer, trabalhando, como aplicativo, aí você não tem direito, a indenização, porque você não vai estar, trabalhando no aplicativo, você só tem direito, se você morresse, no local, trabalhando, com o aplicativo, foi o que eles falaram, para mim, isso está na minha mente, e depois, não entraram mais em contato, falaram também, que se eu quisesse, quando eu me recuperasse, eles iam, colocar, ia conseguir um trabalho, para mim, interno, para poder estar, orientando o motorista, eu digo, porque você sabe, que quem tem, segurança mesmo, são os motoristas, que estão rodando, que estão na pista, vocês sabiam, que a gente estava lá, eles sabiam, vocês sabiam, a gente é monitorado, 24 horas, vocês sabem disso, todos os motoristas, são monitorados, 24 horas, até porque, a gente é tão monitorado, que quando a gente, não ia em uma corrida, eles bloqueavam, a gente não, bloqueavam por, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, ou até dias, quando a gente cancela, a corrida, no melhor, das corridas, na madrugada, eles, eles botavam, para poder, se deslocar, tipo, 7, 8 quilômetros, para fazer, uma corrida, de 10 quilômetros, e aí, eles não aceitavam, porque não valia a pena, eles bloqueavam, por 30 minutos, 40, 50 minutos, então, porque eles monitoravam, a gente 24 horas, eles sabiam, que a gente, a gente estava lá, naquele local, agora, eu vou para as perguntas, dos inscritos, eu recebi, um monte de perguntas, como eu já mencionei, tanto nos comentários, do YouTube, quanto no Instagram, mas eu selecionei aqui, as mais pertinentes, teve também, perguntas iguais, enviadas, por pessoas diferentes, mas aí, eu selecionei, o nome, de quem enviou, a pergunta primeiro, e aproveitando, eu quero agradecer, a todos vocês, que participaram, vocês são demais, isso aqui, é uma coisa diferente, para mim, nova, e vocês, me apoiaram bastante, e obrigado, para quem está assistindo, e obrigado, para quem enviou, essas perguntas também, bom, vamos lá, com as perguntas, a primeira pergunta, é da Adriana Suzy, quanto tempo, mais ou menos, o senhor ficou, em cativeiro, com os criminosos? Eu fiquei, cheguei lá, no máximo, lembro como hoje, é, cheguei lá, às cinco e meia da manhã, e, fiquei no máximo, uma hora, uma hora e meia, no máximo, porque, eles, como o Gels, falou, a todo momento, que, ia dar sete horas, e eles queriam, dez motoristas, até sete horas da manhã, eles queriam, dez motoristas, até sete da manhã, então, ele, chamava um motorista, atrás do outro, bom, a segunda pergunta, é da Mia Underline Mano, o senhor está recebendo, algum tratamento psicológico, ou tendo, algum acompanhamento, nesse sentido? Foi muito doloroso, muito doloroso, e, eu, eu sonho com isso, eu vivo isso, todos os dias, eu vivo isso, todos os dias, é muito flash, na minha cabeça, e, os remédios, não estão, infelizmente, não estão fazendo efeito, já mudei de psiquiatra, eu conversei com, com a psicóloga, ela, mudou de psiquiatra, já mudei de remédio, três, quatro vezes, mas, parece que voltou ao zero, eu não tinha, tanta dificuldade, para falar sobre esse assunto, hoje, eu, é muito doloroso, dói muito, dói aqui, aqui, parece que está apertando, a terceira pergunta, é da Maria Aparecida Elias, se você já tinha visto, no mapa, que se tratava, de uma área de risco, por que o senhor, não cancelou a corrida? Como foi que eu cheguei lá? Eu cheguei lá, porque eu tive a necessidade, de rodar pela manhã, eu nunca, raramente eu rodava pela manhã, então, eu precisei, eu precisei, rodar, porque não tinha, não tinha, comida em casa, e eu só tinha vinte reais, eu lembro como hoje, que eu só tinha vinte reais, e aí, eu, eu, eu botei esses vinte reais, combustível, a minha primeira viagem, foi sete reais, a minha primeira viagem, foi sete reais, e aí, eu dei a primeira viagem, e na segunda viagem, eu cheguei nessa rua, minha segunda viagem, eu me desloquei mais de, como era um horário que, não tinha muita viagem, e eu tinha até meio dia, para trabalhar, para levar, alguma coisa para casa, para descansar, e rodar de noite, então, eu me desloquei, mais de dois quilômetros, que eu, não costumava fazer isso, e quando chegou na rua, eu vi que era uma rua, perigosa, eu falei para, para o Sável, porque foi, o pedido foi feito, no celular dele, eu falei, infelizmente, não posso entrar nessa rua, por questão de segurança, eu já tinha uma mensagem, gravada no celular, por questão de segurança, eu não entro nessa rua, aí eles falaram, tudo bem, a gente está indo até você, eu vi que foi um travesti, um homossexual, mas, como a gente trabalha na noite, ou trabalha em motorista, aplicativo, não tem como a gente, discriminar pessoas, só que eles chegaram, colocando a mão na maçaneta, puxando já a maçaneta, e meu carro só andava travado, com a trava, eu baixei um pouco o vidro, e perguntei, o nome do, 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 do passageiro, eles confirmaram, que era sábio, quando destravei o carro, então, eles já vieram com uma pistola no meu rosto, no olho aqui, nessa parte, e, com 38 no ouvido, e me deram algumas coronhadas, e mandou seguir, até ali tudo bem, eu perdi meu carro, mas, e eu só falava, eu estou com a mão no volante, respondendo outra pergunta, eu estou com a mão no volante, pedi calma, que eu estava com as duas mãos no volante, e, eu estava com as duas mãos no volante, pedi calma, eles pedimos para seguir, segue, 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 e foi assim que eu fiz, essa pergunta, é da Camila Oliveira, no momento em que o senhor foi atacado, o que você sentiu, e qual é a sensação hoje, de saber, que foi o único sobrevivente, de um crime tão cruel, A sensação é, a sensação de impotência, uma sensação de impotência, e, não tem como não pensar nos filhos, pensar na minha mãe, que dependia de mim também, infelizmente, ela não, já está em outro plano, então, ela dependia muito de mim, então, eu só pensava nos meus filhos, minha esposa, e, e minha mãe, e, até aí tudo bem, quando eu cheguei no, no, no largo, era uma quadra antiga, porque estava cheia de mato, e aí eu vi mais três pessoas, com metralhadora, com pistola, e comemorando, eles comemoravam, botavam as armas para cima, e comemoravam, então, Camila, a sensação foi, de muita impotência, muita impotência mesmo, e aí, a gente foi, ele mandou seguir, seguia, eu já cheguei apanhando, né, e, entraram no barraco, quando, quando a gente entrou nesse barraco, eu já tinha várias, vários, restos de tênis, eu vi que no meio do caminho, eu já tinha, restos de sangue, sangue de, o que eu costumo, eu falei para a polícia, a mídia não divulgou, porque ali, era cativeiro antigo, já tinha, restos de sangue de semanas, já tinha, restos de sangue de semanas, mostrei para os policiais, tem restos de sangue de semanas, então, aqui, sempre foi cativeiro, e aí, eles me colocaram em um, eu entrei em um barraco, e dentro desse barraco, tinha mais ou menos, um metro, para entrar no outro barraco, e aí, a gente entrou no outro barraco, foi quando a gente chegou nesse local, quando a gente chegou nesse local, é, tinha um cercado de palete, uma mata fechada, e já tinha, uma pessoa morta, eu reconheci depois o Alisson, de olho verde, ele olhou para mim assim, e balançou a cabeça, então, quando eu vi que tinha uma pessoa morta, eu falei, meu Deus, eles não querem, eles não querem, só o Carlos, eles vão nos matar, e aí, aquela ansiedade, e desde o primeiro momento, eu passei a aclamar a Deus, desde o primeiro momento, eu falei, não, meu Deus, não é possível que eu estou aqui, não é possível, e meu filho, vai ficar com, e aí, começaram as agressões, o Benjamin, foi um dos mais agressivos, então, é, é, ele foi, foi muito agressivo, ele espancava, teve uma vez que, teve um momento que o, o Antônio, ele, ele mandou, eu levantar meu rosto, e passou a me dar murros na boca, eu tenho uma cicatriz aqui, passou a me dar murros na boca, e na parte do rosto, ele falava, eu quero ver seu sangue, eu quero ver seu sangue, e eu tive que, ficar nessa posição, ele dando murros na minha boca, porque eu estava, agachado, amordaçado, e até que meu sangue, desceu, ele agora sim, agora eu vi a cor do seu sangue. Essa aqui é da, Luciana Pacheco, a empresa de aplicativos, fornece algum tipo de suporte, para situações, no qual uma corrida, pode ser considerada de risco, por conta do local? Eles só querem dinheiro, a empresa de aplicativo, não fornece nenhum tipo, nenhum tipo de suporte, eles sabem de tudo, eles mandam mesmo, os motores para morrer, eles mandam os motores para morrer, como vários outros já morreram, eles sabem de tudo, ele tem suporte total, uma empresa milionária, eles tem suporte, mas não daram nenhum tipo de suporte, se eles dessem algum tipo de suporte, eles não mandaria, cinco motores para aquele local, se eles dessem algum tipo de suporte, não mandaria, cinco motores para aquele local, como eu acabei de dizer, eles sabem de tudo, eles não monitoram, 24 horas, eles sabem como a gente está parado, eles sabem, eles sabem quando a gente está parado, eles sabem quando a gente não está rendendo para eles, então eles fazem promoção, para te atentar a trabalhar, 16 horas por dia, é isso que eles querem, é isso que eles fazem. Agora é a pergunta da Débora de Gama, a tia do terror, entre aspas, é o que está marcado aqui, a Débora gostaria de saber, o que muda de agora em diante no seu trabalho, se você tem planos para o futuro, e principalmente como está a sua família, ela também mandou um forte abraço para você. O que muda agora, o que muda agora, ser dependente de 600 reais, de um bolso da família que minha esposa recebe, para quatro pessoas, duas crianças, um adolescente de 15, e uma criança de 10, estudando, na zona rural tudo é mais difícil, infelizmente, a gente mora na zona rural, porque, quem vive escondido somos nós, nós somos reféns, reféns do Benjamim, porque quem tem segurança é ele, eu tirei tudo dos meus filhos, meus filhos de 10 anos, os dois, como eu falei para o Géo, dá uma olhada na capa do celular aí, que meus filhos querem ser jogadores de futebol, vocês não sabem, mas, como a gente estava passando por muito aperto, a gente passava por muito aperto, um amigo fez uma proposta para a gente ir para Rondônia, passar isso só de ida, para a gente trabalhar lá, no restaurante dele, e eu, ele ia emprestar o carro, para ser motorista de aplicativo, em Rondônia, a passagem estava a comprar para o dia 16, esse fato aconteceu no dia 13, passar isso só de ida, a gente, ele comprou as passagens, e eu falava para o Géo, ô meu amigo, dá uma olhadinha na capa do meu celular, que meus filhos querem ser jogadores de futebol, e sem milho ele não vai conseguir, a gente vai viajar dia 16, a gente vai viajar dia 16, ele falou assim para mim, eu não vou nem olhar para não me comover, eu não vou nem olhar para não me comover, futuramente eu descobri que Géo jogava futebol com meu irmão, o cara jogava de futebol também, então foi por isso que ele não queria olhar, mas eu tirei tudo isso dos meus filhos, não é egoísmo, é necessidade, hoje o meu filho de 10 anos falou assim, rapaz, sabe que existe a possibilidade de voltar para Salvador, eu queria ver meus amigos, eu queria voltar para Salvador, porque aqui não tem nada, aqui não tem nada, aí eu falo para ele, mas seu pai está se tratando, seu pai está se tratando, a gente vai conseguir sim, a gente vai conseguir um dia voltar a morar normal, não se preocupe não, que a gente vai conseguir, mas como é que eu vou conseguir, se eu não consigo nem ficar atrás de um volante, minha esposa sempre trabalhou, ela está sem conseguir trabalhar, eu estudei isso aqui, ela não trabalha, ela não trabalha, vende as coisinhas dela, vende o salgadinho dela na porta de casa, porque ela não pode se ausentar, meu filho de 15 anos desmaia, desmaia na escola, desmaia em casa, está fazendo tratamento com psicólogo, mas não sei porque, a gente já passou por cardiologista, já passou por alguns médicos, e não sabe porque, o nosso filho desmaia do nada, do nada ele desmaia, a gente não sabe porque, mas não tem dinheiro, não tem nada para poder fazer tratamento, o cardiologista, já passou pelo médico clínico, mas não descobriu porque dessa forma, ele tem pânico, ele tem medo, hoje quem vive, quem vive atrás de grado, somos nós, ali, é a janela da casa, todas as janelas são assim, todas as janelas e portas, daqui de casa, são assim, isso é doloroso, porque eu só queria ter a dignidade, de poder criar meus filhos, eu só queria poder, ter força para poder trabalhar, eu já tentei, tenho a certeza, que eu já tentei trabalhar, mas não consegui, eu não consigo ficar mais de 30 minutos na rua. Pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, mas para quem não sabe, o Jefferson, que o Nivaldo menciona, era o chefe do bando, que cometeu todo o crime aí. Agora, vamos para outra pergunta, a pergunta do Renato Rodrigues. Antes desse crime terrível, do qual você sobreviveu, você já havia passado outros tipos de perigo, antes, no tempo em que você trabalhou como motorista de aplicativo? Se possível, conte para a gente, o que mais te marcou antes do crime, que mudou a tua vida? O Renato mandou também, força parceiro, Deus está contigo. As pessoas pensam, que o único trauma, que aconteceu comigo, é isso que aconteceu. Amiga, mostra isso, mas não quer saber da história da pessoa, não quer saber do que a pessoa está vivendo hoje, as pessoas não querem saber. Eu acredito, Júlio, eu acredito muito em anjo, eu acredito muito mesmo, eu acredito muito em anjo, e eu tenho certeza que você não apareceu na minha vida por acaso, é o clamor que eu e minha esposa, a gente dá obra de joelho todos os dias, é o clamor que a gente tem a Deus. Então, tenha certeza que já apareceram vários anos em nossas vidas, e tenha certeza que você é o mais um, você está sendo usado por Deus. a gente, infelizmente, no meu primeiro trauma, que eu sofri, não com o assalto, sofri outros traumas, inclusive, eu estava sendo tratado por uma psicoterapeuta, mas na pandemia ela faleceu, então, o meu tratamento acabou com ela. desde criança, eu venho sofrendo algumas situações, meu pai foi assassinado pelo melhor amigo dele, que tinha seis anos na época, minha mãe estava grávida de sete meses, de oito meses, eu estou irmão que não conheceu meu pai, eu pensei que ia acabar por aí, sem criança, sem pai. Mas quando eu fiz 21 anos, a gente era casado, namorava com minha esposa, então a gente tem mais de 20 anos, convivendo junto, mais de 23 anos, e a gente teve um filho, quando eu tinha 21 anos, meu filho, com três meses de vida, foi diagnosticado com câncer, tomou de um eubis, e a gente lutou pela vida dele, a gente lutou pela vida dele, na primeira cirurgia, com três meses, ele perdeu o rim, ele perdeu o rim, mesmo assim, depois de dois anos, ele ficou curado, depois de dois anos, ele ficou curado, a gente ficou muito feliz na época, só que, dois anos depois de curado, quando ele completou quatro anos, de uma revisão, uma consulta normal, foi descoberto que ele estava com câncer no outro rim, nunca tinha acontecido isso no Brasil, síndromes médicos, e o doutor Mirajara ainda tentou reemplantar esse rim, ele passou a fazer quimioterapia, remodiálise, então ainda tentou reemplantar, era um caso inédito também, esse caso, esse caso, desse certo, e ele faleceu com quatro anos, eu pensei que, meu sofrimento, ia acabar por ali, pra mim ali, pra mim ali, tava bom, eu pensei, eu digo, por que, né, eu nunca matei, nunca roubei, sempre fui um bom filho, eu digo, tá bom, eu acho que tá bom, né Deus, mas Deus sabe de tudo, eu sempre dou glória a Deus por tudo, muito assinamento, muita, eu acho que, esse vídeo vai ser vir, pra mostrar pras pessoas que não tem fé em Deus, passar a saber que Deus existe de verdade em nossas vidas, a primação que eu passo com hoje, gente, tenho certeza, tenho certeza, mesmo com toda a primação, que eu e minha família passam hoje, a gente todos os dias, todos os dias, acorda e dá glória a Deus, a gente agradece a Deus por tudo, mesmo sem faltar, a gente agradece a Deus, a gente agradece a Deus por tudo, gente, por um apósito maior, tenho certeza, que é glorificar o nome de Deus, depois disso aí, aconteceu esse fato do aplicativo, foi a única coisa que as pessoas sabem da minha vida, foi isso aí, a pergunta agora é da Nandinha Francês, como o senhor se sente em relação a pena, que o único criminoso que restou pegou, você acha que foi justa? Ela gostaria de dizer também, que ela, assim como muitos que assistiram ao vídeo, ficaram chocados, e que Deus, vai amenizar a sua situação logo logo, e sua vida voltará ao normal novamente, ela disse pra você, não se sentir culpado por isso, e que deixa sua mente se recuperar naturalmente, no tempo certo. Gente, ele foi o papel pessoa, o mais cruel que teve de todos, 63 anos e 8 meses, seria justa, se ele cumprisse, esses 68 anos, 63 anos, mas, acontece da pena, ele está na rua, hoje eu vivo trancado, consegui fazer um muro, com as redações que eu recebi, eu consegui fazer um muro, de 3 metros, eu vivo trancado, minha família vive trancada, imagine se ele estivesse solto, ele sorria no tribunal, ele ria no tribunal, enquanto a promotora, me abraçava, enquanto a promotora, me consolava, ele sorria, ele teve cafezinho, e eu estava lá, choroso, com medo, mas, eu devia isso para a família, devia isso para quem se foi. A outra pergunta é do Ubideran, o senhor teve alguma assistência do poder público, tipo, algum auxílio do INSS, alguma indenização de algum órgão, instituição do governo? até hoje eu espero o pessoal do governo, o direitos humanos me procurarem, até hoje eu espero, as vítimas, as esposas, os filhos estão esperando, eu tenho contato com todos, estou esperando o direito humano procurarem eles, que direitos humanos é esse? Direito de vagabundo? porque nós pais de família estamos esperando que eles nos procurassem até hoje, e até agora nada, ninguém, ninguém do governo, ninguém, o INSS, eu passei a receber um benefício do INSS, sim, mas vocês acham que foi pelo que aconteceu? Foi pelo que aconteceu sim, porém não foi pela 99 nem pela Uber, como eu falei para vocês, eu falei para vocês, eu trabalhava de carteira assinada, então eu recebi 5 parcelas de segundo desemprego, então, com essas parcelas de segundo desemprego, a gente fica coberto por 24 meses, e aí o que foi que aconteceu? Eu dei entrada, faltava 2 meses, passa a chegar aos 24 meses, foi por isso que eu passei a receber um salário do INSS, porque eu estava coberto por 24 meses, e quando aconteceu, eu tinha 22 meses que eu tinha recebido a primeira passada do segundo desemprego, mas pela empresa que eu trabalhei, não pela 99 ou pela POP, mas infelizmente, alguns meses atrás, gente, o INSS, depois de uma perícia, eles suspenderam o meu benefício, eles suspenderam o meu benefício, e a carreta é isso aqui, que a carreta é isso aqui, gente, é isso aqui, pense em uma pessoa que sempre andou honesta, pagando suas contas em dias, se acabando de trabalhar, para não acontecer isso aqui, as cartas fechadas, vocês podem ver aqui, as cartas todas lacradas, e eu abri essa aqui, gente, porque veio IAR, e quando eu abri, uma citação, meu nome aqui como réu, dia 18 agora, gente, eu tenho aqui, todo o meu acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico, está tudo aqui, nessa pasta, tenho vários relatórios, relatório médico, do diabetes, da hipertensão, do tratamento psiquiátrico, do psicológico, está tudo aqui, mesmo assim, o INSS me deu álcool, como é que a pessoa vai trabalhar, se não tem como, nem sair de casa, eu vou trabalhar onde, fazendo o que, se para a pessoa normal, já está difícil, imagine para mim, que eu não consigo sair de casa, eu não consigo sair de casa, de verdade mesmo, de verdade, eu não consigo sair de casa, como é que, o que é que eu vou fazer, sabe o que é que eu faço, às vezes, ajuda a minha pessoa, fazer o salário, para cuidar da venda, na porta de casa, que ela não pode sair, para vender, porque ela tem que cuidar de mim, e minha cabeça, fica com, agora vamos, para a nossa última pergunta, ela é da Soraya Albuquerque, o senhor pretende voltar, algum dia, a trabalhar, como motorista de aplicativo? ou só, só de pensar, Soraya, isso aqui, isso aqui, não é brincadeira gente, eu sempre pensei que, a ansiedade, era, coisa fictícia, que não existia, bom Nivaldo, eu agradeço novamente, por você me conceder, essa entrevista, espero que Deus, abençoe você e sua família, e espero que tudo melhore, para vocês, aproveitando, eu quero prestar, as minhas condolências, das famílias, das outras vítimas, e espero que Deus, possa confortar, o coração deles, para mim, sem sombra de dúvidas, o Genivaldo, foi um herói, que mesmo em desvantagem, desarmado, ele agiu com muita coragem, que todos eles, estejam em um lugar melhor, Nivaldo, dê as suas considerações, finais, e o que mais, você quiser falar, para os inscritos, pode falar, para a gente finalizar aqui, eu queria agradecer, Júlio, mais uma vez, por tudo, como, a gente conversou, Deus faz tudo, no momento certo, e eu tenho certeza, que, você, é, primeiramente, tem que agradecer a Deus, né, eu sempre agradeço, porque a maior, graça que ele nos proporciona, é a graça da vida, então, ele está, nos concedendo, todos os dias, a maior, uma grande graça, né, mas, eu tenho certeza, que Deus colocou, você no nosso caminho, no meio da minha família, para tentar, nos ajudar, você, se fosse outra pessoa, não daria, tanta importância, queria agradecer, pela sua sensibilidade, agradecer, a todos, os internautas, né, seus seguidores, que, mandaram mensagens, de apoio, e bênção, né, e, como, eu costumo dizer, é, Deus é o bom tempo todo, queria também, mandar um abraço, para, para as esposas, dos que se foram, né, os motoristas, que foram, massacrados, a gente já se abraçou muito, a gente já chorou junto, muito, o irmão do sábio, que ele não perde o contato, também, o irmão do sábio, não tinha esposa, mas, o irmão dele, a gente sempre tem contato, o pai do Alisson, é, a esposa do Gigi, a esposa do Daniel, a esposa do Alice, também, e, saber que Deus, está no controle de tudo, em nossas vidas, eu tenho certeza, que, Deus está trabalhando, e, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, eu nunca desisti, de nada, na minha vida, nunca desisti, nunca desisti, sempre batalhei, eu só queria, ter minha saúde, de volta, para poder, poder ficar minha família, com dignidade, eu agradeço, por tudo, eu tenho certeza, que foi Deus, que colocou você, em nossas vidas, eu agradeço mesmo, fica com Deus, tá bom? Bom pessoal, como vocês puderam perceber, a situação do Univaldo, é muito triste, e, eu estou deixando aqui, o pix dele, na tela, e, eu vou deixar também, no meu comentário fixado, para quem puder, e quiser ajudar, é, vai ser muito válido, eu tenho certeza, que vai fazer, uma enorme diferença, para ele, e, para você, se puder, ajudar, compartilhando esse vídeo, vai ser muito bom também, ah, e se tiver, algum advogado, promotor, alguém com conhecimento jurídico, entre em contato comigo, que eu passo contato, do Univaldo, que ele está precisando, uma ajuda, nesse sentido também, no mais é isso pessoal, eu peço desculpas, se o vídeo, não ficou tão legal, assim, na parte de edição, e tal, porque, é a minha primeira vez, aqui, como eu falei para vocês, então, é algo novo, fazer um vídeo, nesse sentido, mas, como eu disse, se houver outras oportunidades, eu farei novamente, e eu vou melhorando com o tempo, de qualquer forma, muito obrigado, por me assistir até o final, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e até a próxima. e aí, Legenda Adriana Zanotto